Eu inventei essa moda Não repare no defeito Eu inventei ela chorando Sofrendo daquele jeito Um homem apaixonado Nunca faz nada direito Coração que só padece Faz morada nesse peito Meu coração tá ferido Mesmo assim ele reage Vou matar quem não me ama Que mora nessas varagens Eu mato, desculpa e mata Pois eu tenho essa coragem Mesmo sendo desprezado A vida não tem vantagem Eu gosto daquela ingrata Mas ela não me quer ver Eu mando carta pra ela Leva a resposta pra mim não tem Eu mato, desculpa e mato Vai ser o jeito que tem Ela não pode ser minha Não vai ser de mais ninguém Mas se trazer lá de Europa Não vai demorar pra mim Um revólver de Pratina E o cabo é de marfim Com tua bala de ouro Com tua bala de ouro Com tua vida vai ter fim Uma bala é para ela E a outra vai ser pra mim Com uma saque na minha irmã E não quer sem meu tesouro Um tiro tendencioso Sem barulho e sem estouro Nem tanto presente a ela Durante nosso namoro Agora por mês de trinta Vou dar bala de ouro Música muito quente Zic Zeca de 1938 Música nova essa Muito boa essa música demais Bala de ouro Zic Zeca